Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz, quando a solidão é mais, alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece, irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz, quando a solidão é mais, alguém já falou. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, e solidão, e solidão, e solidão. E solidão, e solidão. E solidão, e solidão. E solidão. A CIDADE NO BRASIL